Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um joelho de porco com mandioca. Olha só, eu pedi para o cara lá do açougue cortar para mim, ele dividiu aqui porque é muito grande. Esse aqui está grande demais, eu acho que eu vou cortar, dá para fazer dois. Olha, já está temperado, temperei ontem. Esse eu vou deixar assim inteiro. Eu temperei com alho, sal, pimenta do reino moída, pimenta calabresa moída, um pouquinho de vinagre só. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui na gordura, coloquei na verdade o óleo, né? Está ali na panela. Ó, aqui tem mais ou menos um copo e meio de óleo, tá? Então eu vou colocar aqui para ele fritar, eu não quero refogar, eu quero que ele frite um pouco. Ó, como que está muito, muito quente a gordura. Eu nem vou filmar colocando porque senão vai fazer bagunça. Ó, na verdade eu vou tentar, mas é, vai fazer muita espirreira. Ó, está fritando. Olha aí. Eu quero que ele frita. Ó, tá? Esse é o primeiro passo. Olha, olha como está fritando, gente. Olha como cheiro gostoso. Vou colocar um pouco de água. Ó, a água já está quente. Olha, está bem fritinho já. Agora eu vou tirar ela dessa panela, vou colocar num prato, deixar escorrer essa gordura um pouco e tirar da panela a gordura que está ali, o óleo. Olha, você pega aqui, ó. Está bem fritinho. Coloca aqui. Então eu vou tirar e depois eu mostro. Olha. Que da hora. Gente do céu. Hum, delícia não. Agora eu vou tirar esse óleo porque tem muito. Vou colocar numa vasilha ali e depois eu venho colocar o resto dos ingredientes aqui. Olha, eu já limpei, já tirei. Na verdade eu tirei a gordura que tinha muito aqui, né? O óleo, né? Não deixei praticamente nada. Agora eu vou ligar o fogo. Como já está bem quentinha, eu vou colocar a cebola. Aqui tem uma cebola grande. Então a cebola já fritou. Coloca uma colherzinha pequena de alho. Aqui você coloca a pimenta dedo de moça. Essa aqui é só meia pimenta. Só para dar um sabor. Não significa que ela vai arder muito, não. Um tomate. Esse tomate está grande. Então eu coloquei um tomate grande. Deixa ele quitar aqui. E aí a gente coloca a carne. Agora eu coloco a carne, gente. Joelho do porco. Olha que graça para isso. Que delícia. Entra joelho. Coloca agora a carne aqui. Pronto. De pimenta calabresa molida. Um pouquinho de pimenta do reino. Não muito. Vamos colocar um pouquinho mais de sal. Vou colocar meia colher de sopa só. Porque já tinha sal na carne. Porque já tinha sal na carne. Pim um pouco de água. Só para ela soltar o gostinho. Depois que a gente coloca a mandioca. Tem mais de meia colher. Na verdade, uma colher de sopa de colorado. Tudo que você quiser colocar, você pode cortar. Eu estou colocando esse aqui. Mas é opcional. Se você não tem, não quer pôr, não precisa. Não sei se está dando para você ver direitinho. Mas olha. Da hora, né? Agora eu venho com o quê? Com a mandioca. Olha, gente. Eu fiquei assim, empagadinho, pequenininho. Aí você coloca a mandioca aqui. Gente, a mandioca, o tanto é a gosto, tá? A carne também. Na verdade, eu comprei um quilo só do joelho de porco. A mandioca eu já tinha aqui na geladeira. Então, não sei. Deve ter um quilo e um pouquinho de mandioca. Mexer. Agora eu coloquei água. Água até cobrir, tá? Não põe muito, não. Ó. Coloquei água aqui até cobrir a mandioca e a carne. E vamos pôr a pressão. Deixar ela cozinhando aqui por uns 40 minutos, que eu quero a carne bem molinha e a mandioca também. Olha, gente. Já desliguei, tirei a pressão. Quer dizer, deixei sair sozinha. Ficou mais ou menos uns 40 minutos mesmo. Olha a situação, gente. Tá parecendo, sabe o que é isso aqui? Mocotó. Caldo de mocotó. Olha. Olha a situação disso. Olha. Olha os pedaços aqui de carne do joelho. Derretendo, olha. Agora eu vou ligar o fogo aqui, porque eu vou experimentar pra ver como que tá o tempero. Se falta alguma coisa, se passou. Pegar só o caldinho aqui pra ver se tá bom de tempero ou não. Gente, não precisa mais nada. Tá muito bom. Vou colocar sabe o quê? Coentro. Uma boa quantidade, olha. Bem, quantidade bem generosa de coentro. Olha isso. Se não tá maravilhoso. Agora eu vou desligar aqui. Já desliguei. E vamos experimentar, né? Vamos ver como é que ficou, gente. Porque eu tenho certeza que ficou maravilhoso. Esse prato é pra foto. Olha que coisa mais linda. Agora eu vou experimentar pra ver se ficou bom, gente. Porque, olha. Dá uma olhada nessa situação. Olha que grosso. Olha, parece um mocotó de verdade. Olha isso. Agora eu vou... Eu vou experimentar pra ver se tá bom. O cheiro tá maravilhoso. Nossa. Difícil falar. Dez. Dez, 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 dez. Maravilhoso mesmo. No ponto, assim, de tempero. Pode fazer. Faz que você vai gostar. Faz exatamente do jeito que eu te ensinei. Não tem segredo. É muito fácil de fazer. E fica muito gostoso, entendeu? Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. E não se esqueça de deixar seu like. Beijo. Tchau, tchau.